Brasil e depois de um debate que eu participei ontem, promovido pelo Estadão, sobre moradias para longevidade, para terceiridade, né? E a experiência da Paraíba com a Cidade Madura é uma experiência singular, única no Brasil, né? E que tem chamado muita atenção. Eu fui fazer esse debate, estava fora e efetivamente preferi não emitir nenhum comentário e só o fazê-lo, depois de conhecer em detalhes os motivos, no caso do empreender, que levaram o conselheiro Fernando Catão a emitir uma suspensão de um programa. Você imagina o que é isso? Suspender um programa público no momento em que o país atravessa a sua pior recessão. Ou seja, isso é de uma gravidade muito grande. E eu fiquei curioso, evidentemente, porque talvez mais do que o próprio conselheiro, eu tenha interesse em fazer com que as coisas dentro desse Estado, diferentemente de outras épocas, elas sejam republicanas e sejam corretas. Eu tenho esse interesse porque eu tenho que manter o Estado todo funcionando. E só posso manter funcionando se o dinheiro for bem empregado, se ele tiver realmente um emprego correto, se ele não for apropriado indevidamente. Então, esse interesse eu tenho. E fui, na verdade, buscar conhecer um pouco os elementos que poderiam fazer com que uma decisão tão drástica, e inesperada, como esta, e quais os motivos que levaram o ilustre conselheiro Fernando Catão a tomar essa decisão. Lei, né? E agora estou aqui pra poder debater isso. E debater também, claro, a polêmica da suspensão da tramitação da lei orçamentária anual da LOA, na Assembleia, com o maior dos respeitos por todos os poderes, e eu efetivamente respeito, durante todo o exercício, esses quase sete anos de mandato, eu respeito os poderes. Isso é inquestionável. Tenho as minhas posições, mas nenhum dos poderes pode afirmar que não teve uma grande elevação de duodécimo durante o meu governo, diferentemente de governos anteriores. nenhum, absolutamente nenhum. E eu vou provar isso com dados. Tentei provar ao longo desses anos, quando eu sabia que debates eram feitos em reuniões fechadas, onde a expressão dos números não era repassada, e também porque eu estou convencido de que esse debate tem que ser feito pra sociedade. Afinal, o dinheiro não sai do governador, o dinheiro não é de um desembargador, não é de um conselheiro, não é de um promotor, não é de ninguém. O dinheiro é da população, é da sociedade. E a sociedade precisa, naturalmente, compreender isso que está se passando. É claro que da minha parte, e creio que da parte da grande maioria dos integrantes de todos os poderes, com o máximo de respeito, porque o respeito é um dever, é uma obrigação, para que a gente continue a manter a institucionalidade, mas ao mesmo tempo e principalmente para que a gente possa fazer com que a Paraíba não retroceda. Isso que vocês estão vendo aqui, tem um caderno, talvez, com as cem folhas, aqui são as obras só da superintendência de obras e planejamento assuplando o Estado. Eu vim agora de três escolas inauguradas, obras em andamento. Eu vim de três, eu vim de três, a inauguração de três escolas. A Raul Machado, ali, lá na Ilha do Bispo, escola, inclusive, que Paulo Freire comentava aqui com vocês, teve a oportunidade de, com a sua pedagogia da educação, ensinar aos filhos dos trabalhadores da indústria de cimento que já tinha lá. A escola Papa Paulo VI, que também é a escola José Américo, elas foram fundidas e criadas na década de 50, por José Américo de Almeida, governador, as duas escolas. Nunca tinham tido uma reforma, estavam caindo, desmotivação total, e hoje estão aí escolas extremamente importantes, além da Francisco Gomes, que também eu dei por inaugurada hoje, e depois irei fazer uma inauguração. Como as escolas, eu poderia falar dos hospitais, eu poderia falar da segurança, do combustível para a segurança, de tudo, e também da necessidade de manter os poderes funcionando. Esse debate eu estou pronto para fazer, com dados, com muito respeito, porém com dados. Mas são duas coisas diferentes que vocês é que vão conduzir essa entrevista, são duas coisas diferentes. Uma é a questão do empreender, que ela é absurda, ela é absurda, porque ela não tem conteúdo. Eu nunca vi alguém suspender um programa dizendo que não tem transparência, e que não tem afetividade. Vou lhe perguntar exatamente sobre isso, governador, já que o senhor tocou nesse tema empreender. Uma das falhas apontadas pelo conselheiro Fernando Catão, e posteriormente referendada pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado, é que faltaria fiscalização, controle destes gastos, ou da emissão, a autorização desses cheques que são dados a empreendedores, o incentivo que o governo do Estado faz... São emprestados, eles são emprestados. São emprestados, são empréstimos, cheques, são empréstimos. Pronto, o conselheiro e o tribunal acham que falta esse rigor, essa fiscalização. O governo tem, o empreendedor tem um controle disso, dessa fiscalização. Qual é o argumento que o governo faz, tem para contrapor esse elemento que foi suscitado no debate? O Eron, só para fazer um adendo, trazer um dado para os ouvintes, e eu achei até pertinente trazer esse dado, porque é o seguinte, o empreender, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 2011, e todas as contas do empreender Paraíba, de 2011, de 2012, 2013, de 2014, elas foram aprovadas. E só agora, o mesmo TR, o TCE, que aprovou essas contas lá atrás, viu essa falha, aí eu me acosto à pergunta de Eron, será que também não é o Duodécimo mexendo também com essas posições dos conselheiros, não, governador? Deixa eu te dizer uma coisa, nessa, nesse extenso cabedal de folhas, que compõe a incrível suspensão de um programa público, eu vou dizer novamente, incrível suspensão de um programa público, público, né? São dois fatores que se colocam como os determinantes para isso. Falta de transparência e efetividade. Duas coisas, primeiro, subjetivas. Eu comecei a ler, por isso que eu não me pronunciei, e fui em busca de saber de alguma opinião, de alguma sugestão, que o senhor Fernando Catão pudesse ter dado para aumentar a transparência. Não tem nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma. Ora, como é que alguém, se arguindo na condição de controlador de despesa pública, diz que falta transparência, e não diz o que é que ele quer como transparência? Porque se ele ou as pessoas que estão me ouvindo não sabem, a inscrição para o empreender é pela internet. Nós evoluímos e passamos a fazer pela internet. A decisão do valor sobre cada um que está sendo brindado, que está tendo acesso a esse financiamento, porque o financiamento é um empréstimo, para que as pessoas coloquem os seus empreendimentos. É um empréstimo com juros lá embaixo, que fez com que a vida de muita gente mudasse. E mudou mesmo. É claro que numa economia dessa tem experiências que deram errada. Afinal, você com seu próprio dinheiro, você coloca alguma coisa e dá errado, como é que, né? Qual é o poder que o Estado, que o poder público teria para poder dizer, olha, eu estou aqui emprestando dinheiro, agora vai ter que dar certo. Qual é o instrumento? Qual é o controle para isso? Não teria, né? Mas, o empreender, a inscrição é feita pela internet e, ao mesmo tempo, o valor que cada um pode receber é definido por um sistema de tabela tipo praz que os bancos adotam e que foi implantado agora pela secretária Amanda Araújo. Ou seja, nós fomos evoluindo ano após ano para poder fazer com que o empreender prestasse esse grande serviço que ele presta. Para você saber a qualidade do serviço, era importante que se fosse ver o bem que ele faz. E não apenas se alguém deixou de pagar. Porque se alguém deixou de pagar, se coloca no SPC, se coloca no Serasa, se toma as posições. É assim. Agora, eu não posso criminalizar um programa ou impedir que as pessoas tenham direito a esse programa somente porque, supostamente, alguém não concluiu aquilo para o qual estava destinado. E eu gostaria de saber quais são essas pessoas, porque tudo é publicado. Então, qual é a transparência que falta? Qual é a transparência? Eu empreender um programa super badalado. As entregas são feitas em feiras, em grandes aglomerações. Ou seja, você não tem nada por baixo. Como alguns fazem por baixo. Mas não empreender, não. Você não tem isso. Você não tem... E a efetividade? A efetividade é olhar para as coisas boas que foram feitas. Vai lá nos mototaxistas. Vai lá na cooperativa aqui de cabedelo de pescadores. vai olhar nas coisas que já circularam por dentro desse estado. Realizações enormes. O empreendedor esse ano vai cobrir ou estava cobrindo até essa decisão quase 200 cidades achar como os lindos e é